Eu sou o Cássio Sanches, estamos aqui em mais um Lil Monster. Hoje no Lil Monster, a gente vai receber o surfista, artista, aerialista, Felipe Toledo. E aí, Felipe? E aí, Monster. Tudo bem, irmão? Obrigado por ter vindo a gente. Maior prazer. Fica à vontade. Desculpa esse cenário branco aqui, mas depois a gente vai colocar um fundo maneiro. Bota aquele visual pra nós. Aquela praia legal, né? Ficou de bola, foi show. Todos nós conhecemos a tua história, que você é de uma família de surfista. Pra quem não sabe, o Felipe é de uma família tradicional do surf de Ubatuba. O pai dele já foi bicampeão brasileiro, inspirou várias gerações. E aí, pô, você, como é a diferença entre viajar, fazer as tripes pro surf como filho e agora como pai? Cara, é diferente, né? Nesse momento agora eu tô passando por tudo que ele passou, né? Deixar a família em casa, deixar os filhos, aquela corrida de campeonato. Pô, essa primeira perna agora mesmo eu fiquei três meses sem ver família, sem ver mulher, sem ver filhos, sem ver ninguém. Mas é o preço, né, cara? Sim. E outra, naquela época eles não tinham nada desses recursos de FaceTime, tecnologia. Então era muito mais difícil, foi um dos motivos do meu pai ter parado, né? Graças a Deus hoje a gente tem essa tecnologia aí que dá uma salvada, dá uma amenizada na saudade. Mesmo longe, fica perto, né? É, é bom, isso aí dá uma aliviada. Então é por isso que a gente continua fazendo o que a gente tá fazendo. Legal, boa. E como você lida com a pressão do título mundial? Ah, cara, isso é normal, né? Eu acho que como qualquer outro competidor, qualquer outro esporte, sempre vai existir. O negócio mesmo é saber lidar com isso, né? Eu acho que é você pegar essa pressão, usar como motivação ou deixá-la de lado e aí usar no momento certo. Enfim, e saber atuar sob pressão, né? Eu acho que é o mais importante. E o mais difícil, né? E sem dúvida nenhuma o mais difícil. E quais as etapas do circuito que você considera que você tem uma vantagem, que você gosta muito daquela onda? E quais você acha que você ainda tem que ter uma atenção maior pra treinar mais? Não posso deixar de lado o Brasil, né? É uma etapa alucinante. Não só pelo fato de eu ter vencido aqui duas vezes, mas pelo fato da torcida, de estar com a família, de estar com os amigos e, sabe? Poder se divertir um pouco acaba descontraindo desse lance da pressão do campeonato, sabe? Você fica, pô, sente em casa, né? Sim. Então, acho que o Brasil, o J-Bay é um lugar que eu gosto muito, muito especial. Lá, assim, pelas minhas vitórias, pela onda em si, que é animal. Mesmo não estando no calendário, o Trastles sempre foi uma favorita. Eu gosto muito da Europa também. Praticamente todos, assim. E as ondas que eu preciso melhorar, assim, do mesmo. Acho que pipeline é a principal. Claro que, pô, tem tropo, né? Tem algumas outras ondas que eu preciso melhorar ainda, mas acho que pipe é a onda principal. Mas você acha que é pelo fato de ir de backside? Cara, não, acho que nem isso. Acho que é mais o crowd, o localismo, né? Esse lance de pegar onda. Pô, você cai na água, fica três horas na água pra poder pegar uma fechando. Sim. Sabe? E aí eu fico meio, pô, não vou entrar lá, passar raiva. Preguiça, né? Surfer pra mim é, pô, felicidade, pegar onda, me divertir. Eu entro lá passando raiva, tá ligado? Mas é o preço, faz parte, né? E pode acabar de ficar lá três horas e pegar onda da vida também. Uhum, legal. Tô ligado que o teu pai é um black trunk das antigas, mas eu queria que você me contasse aí quem que manda em casa. É ele ou é a Mama Mari? Pô, sem dúvida nenhuma é a mamãe, né, Bruno? É a mamãe que bota a óleo. Tá doida? É a mamãe dela que chamando a Xixa lá, ele aí, eu abaixo a orelha, tá bom mãe, tá tudo certo, vamos que vamos, é isso aí. É, porque pra coordenar essa gangue é sinistro, velho. Só ela mesmo, velho. Fala uma coisa, qual a pergunta que você não aguenta mais responder? Que eu não aguento mais responder? É, nas entrevistas. Pô, é o que a gente vive no dia a dia, né, velho? Como é que foi a bateria? Como é que foi a bateria? É sempre essa, brother, é sempre essa. Não interessa onde seja, é sempre essa pergunta, como foi a bateria? Cara, eu preciso... Quando eu aperto esse botão aqui sempre acontece uma coisa que eu também não sei muito o que que é. Não sei nem se é pra você ou pra mim essa pegadinha. Sacaneou. Então vai. Que porra é essa, brother? Como caçador de shark? Pô, desculpa, mas essa produção é malucona, mano. Só doido, mas tá tudo certo. Olha essa equipe, meu Deus. Cara, voltando. Hoje em dia, pô, tá muito emocionante ver as baterias. É diferente do que era antigamente, que apesar dos caras saberem fazer um arsenal de manobra bem variado, na bateria a galera era meio engessada, né? Queria segurar pra fazer uma nota. Talvez esses aéreos não eram tão valiosos assim, né? O Jadson é um bom exemplo, né? O Jadson é um bom exemplo, né? O Jadson é um bom exemplo, né? Pô, quando ele começou com essas manobras aéreas assim, aí eles começaram a falar que tava repetitivo. Que era o que tava ganhando tudo. Aquele giro maluco, né? E aí, cara, eu queria saber de você se existe uma diferença entre tá na bateria e tá no free surf. Cara, esse é um grande ponto pra mim, pelo fato, né, de sempre no free surf a gente não ter a pressão, né? Você tá livre e poder fazer o que você quiser e errar, enfim, é algo que eu procuro colocar nas baterias, né? Pô, imagina, tá na bateria ali, sentir leve, sabe, feliz, fazendo o que você quiser fazer, a hora que você quiser fazer. Que muitas vezes essa liberdade assim, traz um conforto muito grande, né? E aí, da onde que vem essas manobras doidas aí que a gente acaba voltando, né? Que tá relaxado, né? Que tá relaxadão, curtindo, né? As melhores manobras saíram a que tá tranquila. Ah, sem dúvida, eu acho que sim, pô. Você pode falar disso também, né? Não, mas na bateria eu nunca conseguia essas manobras. Cara, vamos fazer um basilipe agora, um quiz, eu vou perguntar rápido e você responde o que isso significa pra você. Tá. O Batuba ou o San Clemente? Porra, você quer que eu fale rápido, né? Seu sacanagem, brother. É difícil, o Batuba é onde tudo começou, né? Sempre foi a vida inteira, família, infância, e agora o San Clemente é um novo ciclo na minha vida, né? De carreira, de profissionalismo, de família, de minhas responsabilidades, mas... Cara... Difícil. Difícil. Família. Família é tudo pra mim, minha vida. Dá pra perceber. E aí, falando de música, hardcore ou pagode? Porra, brother. Tem horas, né? Tem horas? Tem horas e horas, tem horas e horas. Pô, essa é a verdade. Música é a trilha da vida, né? Exatamente. E o Ricardinho pai ou o Ricardinho técnico? Puta... Tec pai! Caraca, só me botou emboscado, hein, brother. Pô, eu falei que era só cinco, rapidinho. Pô, brother. Não, o Ricardinho pai, né? Pai. O técnico pega na orelha. Imagina, né? É foda ser os dois, né? E aí, campeão do mundo ou medalha de ouro na Olimpíada? Ai, meu Deus. Bom, eu vou responder assim, então. Campeão do mundo. Porque uma vez que eu vou ser campeão do mundo, eu vou ter a chance de estar lá na Olimpíada. Boa, 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 boa. E aí, eu tô na Olimpíada, eu tenho a chance de dar medalha de ouro. Então, por que não os dois? Isso. A gente tá jogando essas assim porque eu sei que tu é liso, cara. Ia sair muito bem nisso. Surf na piscina ou no mar? No mar. No mar. Essa foi rápida. Essa foi rápida. Não tem como. É, surf é mar mesmo. Surf de bermuda ou de sunga? Pô, de bermuda, né? Sunga é só o Ricardinha. Sunga é só o Dery. Surf de bermudinha. Boa, cara. Obrigado, Felipe. Mãozão, obrigado. É um prazer. Boa sorte. É nóis, estamos torcendo pra vocês. Esse aqui é o Felipe Toledo e mais um Lil Monster. Yeah! Siga!